Todo mundo já ouviu falar da Bitcoin, a moeda virtual mais famosa do planeta, e que este ano ela teve uma valorização recorde. O que talvez você não tenha ouvido falar é que já existem verdadeiras fábricas de criptomoedas. Algumas empresas até já lançaram as suas próprias e nós vamos te mostrar a ideia por trás dessa tecnologia. A tela do seu smartphone pode ser feita usando a tecnologia LED, OLED ou Super AMOLED. Essa família está crescendo com a chegada de um novo componente. Vem aí as telas baseadas em microLED. Soluções surpreendentes para os deficientes visuais. Confira os últimos recursos digitais que prometem vida nova para quem sofre com a falta de visão. Speedrunners. Eles são uma nova categoria de jogadores de videogame que, como o nome já sugere, são marcados pela velocidade. Nós fomos conhecer de perto mais essa tribo que nasceu no mundo dos jogos eletrônicos. O Olhar Digital Plus está à sua espera neste sábado no olhardigital.com.br e no canal do YouTube do Olhar Digital. Tudo a partir das 7 da noite. Não perca!